O batismo em águas é uma demonstração pública de uma nova vida com Cristo, um mandamento deixado por Jesus em uma das mais belas celebrações do cristianismo. E no último feriado, a Assembleia de Deus em Belém realizou mais um grande batismo no dia 8 de dezembro, um dia que certamente ficará marcado na vida do Pedro, só 12 anos de idade, e a firmeza no olhar de quem entende a importância desse momento e da decisão. Eu queria mesmo morrer para o mundo e viver para Deus, muito feliz. E o dia do batismo é para ser celebrado. Afinal, faltam poucos dias para o final do ano e o alvo de 5 mil pessoas batizadas em águas está prestes a ser alcançado. Resultado do trabalho da igreja no evangelismo e discipulado. Empenho como desintegrantes do templo Sol Nascente, inaugurado há menos de um mês e já apresentou mais 10 novos membros. Assembleia de Deus em Belém, 105 anos fortalecendo a família! E aqui testificando, né, discipulando, consolidando e agora sendo sepultado a velha criatura na vida deles e esta aliança com Cristo agora sendo confirmada neste momento tão especial. E no último grande batismo de 2016, tivemos a decisão de adultos, gente muito jovem ainda, como Samuel, de 9 anos, que nem alcançava o fundo da piscina. E as lágrimas do seu João, que se decidiu por Jesus aos 77 anos. É um chamado de Deus, né, um chamado de Deus, né, eu deveria ter feito há muito tempo, mas só agora que eu me despertei, né, só agora que eu me despertei, estou muito feliz, muito alegre. Estou muito feliz! Estou muito feliz!